Eu tive o privilégio de ler as duas mensagens do prefeito municipal de Goiânia, Rogério Cruz, para fazer com que haja uma recuperação fiscal, principalmente das empresas e até mesmo dos autônomos, que estejam em dificuldade com as questões tributárias do município de Goiânia. Haverá refins durante 60 dias, onde uma série de benefícios serão ofertados àqueles que estão inadimplentes com o município, quer seja no IPTU, no ITU, no ISS, inclusive multas e haverá inclusive perdão também de autos de inflação durante 60 dias. E ao mesmo tempo, vem uma outra lei para contribuir com o registro de imóveis, onde o Imposto sobre Transmissão de Imóveis do ISTI também poderá ser dado o desconto durante esses 60 dias, para que as pessoas possam escriturar as suas propriedades. Ou melhor, nós sabemos que no direito civil, proprietário é aquele que tem registro. Haverá desconto especial do ISTI, que poderá cair de 2% até 0,25 sobre imóveis inferior a R$ 200 mil. Mais uma vez, a Prefeitura faz o benefício de recuperação fiscal dos seus munícipes e, mais uma vez, a Câmara vai contribuir de forma celere para que tanto refins como a redução do ISS seja uma realidade no município de Goiânia. De nada, não é necessário ser uma realidade no município de Goiânia. Porém, se você já tem que ter o paciência fiscal dos seus munícipes, A Câmara vai ser para que tanto refinas, que o Brasil, o spread e mais,